Fala pessoal, Oficionário aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero trazer um farmzinho muito bom pra quem acabou de chegar no Atlas, né? Tá precisando de alguma coisa pra fazer, buscando uma parada legal. Então, isso daqui comba muito bem com o vídeo de sentinela que eu fiz. Então, se você quiser ver como eu configurei minha sentinela, assiste aquele vídeo primeiro. Vamos, assiste esse vídeo aqui. Você vai conseguir combar essas duas mecânicas pra fazer uma currency muito boa, tá? Tudo isso daí eu tava testando o meu stream. Se você quiser ver ao vivo, né, domingo às sextas, às 14h22, lá no Twitch. O link vai tá na descrição. E é lógico, se esse vídeo sempre te ajudou, por favor, deixa aquele like que ele serve pra ajudar, né? A gente saber o que vocês estão querendo aí e a gente mandar ver. Mas trazendo mais vídeos legais pra você, tá? Então, o que que é? Como é que funciona? Esse é um farm de currency das influências novas do Atlas, né? Do Seerings Art e Eater of Worlds. Esse é, primeiramente, baseado no Seerings Art. Você pode até fazer uma variação do Eater of Worlds se você quiser. Eu vou mostrar, primeiramente, a do Seerings Art com a Tree e tal, porque ela custa menos ponto e é mais fácil de você fazer ela acontecer, tá? E aí, se você quiser fazer do Eater, é só adaptar a Tree que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, vamos colar aqui. Qual que é a Tree e como que funciona esse farm, tá? O farm é baseado nesse node novo, que chama Wrath of the Cosmos, tá? Que faz com que, pra cada altar que você abre, você ganha 25% de chance de duplicar a currency do Eldritch, no caso do Seerings Art. E dela dropar um tier superior, né? Dropar aquele orbzinho maior que vale mais. Então, pra cada altar que você pega, aumenta essa chance em 25%. Porém, tem um lado ruim, que também, pra cada altar que você abre, você toma 25% a mais de dano. Então, dependendo da sua build, esse farm pode não ser tão viável assim, tá? É mais pra builds boas e limpar a mapa e tal. Quem tá seguindo a minha balista consegue fazer sem problema nenhum, tá bom? Então, a ideia é você abrir, né, o mapa e estourar o máximo desses pilares possíveis pra conseguir dropar essa currency. Como é um farm do Seerings Art, a gente comba também com os outros nodes pra ter mais altar em mapa, você progredir mais rápido na Invitation dele, a Invitation vale um Exalt ali, também é uma parada legal pra você vender. E o resto, você pode bloquear as mecânicas que você quiser, tá? Aqui eu marquei todos mais pro ilustrativo, mas você desmarcaria as mecânicas que você quer ver e aí, no caso, pega os nodes apropriados ali, tá? Eu recomendo deixar Strongbox porque é loot de graça, né? Então, eu deixo Strongbox. Eu pego também alguns nodes aqui de drop de mapa, né? Principalmente mapa de Conqueror, mapa de Guardian, né? Tanto do Shaper quanto do Elder. Se você quiser, você pode até pegar os mapas aqui pra dropar mapa da Synthesis, né? Fica a critério, eu fiz uma tree bem enxuta pra você poder colocar ela o mais rápido possível. Bastante node de drop de mapa, porque, né, agora tá um pouco mais complicado dropar mapa, de dar uma mexida nos números, então é importante você ter node de mapa. Então, por exemplo, se você for querer incorporar Blight, você desliga Blight aqui e pega os nodes de Blight que vão estar espalhados na tree aqui, tá vendo? Tem node de Blight aqui, node de Blight aqui, aqui e aqui. Então, mesma coisa, ah, gosto de Metamorf, agora que Nerfado, Metamorf tá dando pra fazer, tem node de Metamorf aqui, aqui, aqui e aqui. Eu recomendo ficar do lado esquerdo da tree, que é mais tranquilo de você pegar os pontos, porque o próprio Exart fica do lado esquerdo. Você pode também fazer uma tree do lado direito, até combando com Eldritch Gaze, mas esse daqui eu acho mais viável pro early game, então eu recomendo você ficar assim. Outros pontos que também é bem tranquilo de pegar, você pode pegar Essence, tá? É tudo pertinho aqui, não tem problema nenhum. Você escolhe o que mais você quer colocar. Lembrando que esse é um farm de Stream of Consciousness, então você não consegue usar Scarab e nenhum fragmento no mapa, porque a gente quer aumentar a chance base das outras coisas acontecerem, se a gente precisar ficar gastando nada no começo ali, tá bom? Então escolhe a mecânica favorita sua, pega os pontos dela, seja Blight, Expedition, Metamorfo, etc. E aí você começa a rodar os mapas, tá? E aí como que funciona dentro dos mapas? Eu vou mostrar aqui um VOD do Stream de ontem, onde eu tava fazendo um desses mapas pra vocês terem uma ideia do que esperar desse tipo de farm, beleza? Então vamos lá. Aqui está um pedacinho do VOD, eu vou acelerar um pouquinho aqui só pra vocês verem, pra gente não ficar muito tempo aqui. Então aqui a gente vai esperar todo quanto é altar aparecer. Esse mapa aqui é um mapa qualquer Braille Ground, você pode usar uma sentinela também pra combar legal, você consegue dropar bastante coisa. E a ideia é a gente pegar e explodir os pilares aqui e usar eles pra melhorar o drop. Agora que os pilares foram normalizados, os dois lados têm acesso às mesmas coisas, você consegue drop de Scarab no Sirian's Art também. A ideia é colocar o máximo de Eldritch Currency no mapa o possível. Então se aparecer qualquer coisa que der Eldritch Currency, eu recomendo você marcar. Se não tiver nada, pega Scarab, Basic Currency, algo do tipo. Então aqui eu começo o mapa, ligo a minha sentinela, buffo todo mundo ali, aqui eu tô pegando o drop de Currency e tal. É legal você colocar no boss bastante Eldritch Currency, porque como eu falei, pra cada vez que você abre um pilar, você aumenta a chance dessa Currency duplicar e aumenta a chance dessa Currency dar o upgrade. Então aqui eu peguei, ó, aqui é muito legal o boss dropar três Eldritch Currency items, né? Aqui tinha Basic Currency duplicado, mas a minha ideia era Eldritch Currency. Então eu pego basicamente todos os pilares que interagem com Eldritch Currency. E aí quando não tem, a gente pode pegar Currency normal ou pegar Scarab, Divination Card e por aí vai. Então é legal ter uma build que faz mapa relativamente rápido, né? Pra você não ter que se preocupar muito, Clear Speed maior, melhor. Aqui tem um de drop de Map Currency ou quantidade de Tralha na área. Você, óbvio, leva em conta também as partes ruins, os downsides. Fica de olho também nos itens que caem, tá? E Sirian Exart tem chance de vir Brittle na bota, que muita gente usa pra build de Guardião. Então uma Brittle Boots você consegue vender pro tipo 20, 25 Kios, tá? Aqui novamente tem chance de Scarab e Basic Currency duplicada. Se eu não me engano, acho que eu pego Scarab e é porque o Downside era mais de boa pra minha build. E aí você vai ver que dropa bastante coisa, né? Sextant, bastante Currency normal e por aí vai. O objetivo aqui, a gente já tá com 4 altares, se eu não me engano, 4 ou 3. Então a partir desse momento, toda Currency que cair vai ter 100% de chance de virar a Currency mais cara, né? E a ideia desse farm é você juntar bastante dessas Currencies pra vender em bulk no TFT. Você consegue uma média de 5 grand bagulhinhos por mapa, né? Tem mapa que você consegue até mais, eu já saí com 8, 9, até 10. E aí você vai vender esse em bulk. Aqui você pode ver, ó, deixa eu terminar de abrir aqui a Strongbox, tá vendo? 2 grand Eldritch Ember. Cada um desses tá valendo uns 3, 2 a 3 Kios, tá? No começo tava valendo até 4. Então você vê muito desses drops. E aí, como eu tô em 4 altares, todos eles vão ser duplicados. E todos eles vão vir, né, nesse tier que dá bastante Kios, né? Então no final você vai ver, como eu coloquei um monte de Currency no boss. Quando eu matar ele aqui, saca só, o que que vai acontecer? Ele vai dropar, se não me engano, 5 ou 6 Eldritch Currency. Fica de olho. Olha lá. Foram 5, 6. 6 grand Eldritch Ember. Cada um valendo de 2 a 3 Kios. Então, isso daqui não é um absurdo. É basicamente o que acaba acontecendo sempre, né? Então eu saí do mapa com 8 Grands Eldritch Ember, que vale uma nota ali. Beleza? Agora eu quero mostrar pra vocês como que você vende, por que que isso é tão valioso, tá? Então vamos voltar aqui no site. Aqui a gente tem o preço da Currency normal, tá? O Eldritch Ember podrinho tá mais ou menos 1 Kios, tá? 1 a 2 Kios cada um, tá vendo? Ou seja, essas paradas têm uma vazão muito grande. Então tá 1.8, 1.9. Esquece esses caras aqui tentando dar price fix. Tá? A 0.1. Isso daqui é só pra enganar os trouxas. Então aqui, ó. Você pode ver que tá entre 1.8 e 2 Kios. O primeirinho, o mais podrinho. Aí depois o Greater também tá nessa faixa de 2 Kios. 2 a 3. Tá vendo? Esses caras aqui dando price fix. Esquece. Tá vendo? 2, 2,5. 3. Dependendo da quantidade que você tem. Quanto mais você tiver, mais você consegue cobrar. Tipo, a cara tá vendendo 10 a 25. Nada muito crazy, né? Aqui temos o Grand, que é o que a gente tá tentando farmar. Que tá entre 2,5 e 3 Kios cada um. Tá? Ou seja, tá valendo uma grana muito boa. E de vez em quando, se cair Exceptional, né? Tá valendo aí 9 a 10 Kios cada um. Só que tem o Truques e o Fantástico. O foco nosso é farmar o Grand, certo? Que tá saindo 3 cada um. É... Se você vender eles por Exalt, até o primeirinho aqui, que tá valendo tipo 2 Kios, aqui você vende tipo 40 por Exalt. Um Exalt nessa altura do campeonato, vamos ver quanto que ele tá saindo, ó. Se a gente for comprar um Exalt, tá mais ou menos 110, 109, 110, certo? Então aqui, se você multiplicar esses 42 pelo preço aqui de 2 Kios, você tá vendendo tipo 84 Kios de Amber por 110. Você tá lucrando tipo 30 Kios. Isso vale pra todos eles. Se você for vender Greater, que tá 25 a cada 110, Greater aqui tá 2. Você tá vendendo tipo 50... Vamos colocar 3 Kios, né? Sei lá. Você tá vendendo 75 Kios de Amber a um Exalt. E vende, cara. Eu já vendi bastante ontem, né? Mesma coisa, o Grand. Grand tá saindo aqui a 3, né? O Grand, a margem é um pouco menor, né? Então você tá vendo que tá saindo... Isso daqui vezes 3, né? Vai dar mais ou menos ali uns 90, 100 e pouquinho, né? Aqui você pode até ver que você vai tá saindo perdendo se você conseguir... Se você conseguir vender... Deixa eu arrumar aqui a calculadora. 35 vezes 3, tá vendo? Você vai tá ganhando 5 Kios. É porque tem muita gente vendendo por Exalt. Então nesse caso, às vezes, se você tiver paciência, é melhor vender por Chaos. Então por isso que é importante você ver o preço das coisas, né? E aí finalmente aqui o... Cadê? O Exceptional, que tá mais ou menos a 10, você consegue tipo vender 80 por Exalt. Então tá aí, mano. É um farmzão muito legal, fácil de setar. All can go ali, bota suas mecânicas favoritas e vai, mano. Junta ali um montinho e vende. Não tem erro. E aí fora o resto das coisas que vai tá caído. Você consegue fazer um Exalt ali a cada, sei lá, 5, 6 mapas, né? Se você tiver um pouquinho de sorte, né? E no geral ali, é uma Currency que cai bastante. Então você consegue fazer uma grana boa. E à medida que você for fazendo essa grana, melhora a tua build. Diminui a chance de você morrer, porque é aquilo que eu te falei. Você toma mais dano. Então é só mandar bala aí. Se você tiver precisando do farmzinho e não sabe o que fazer. Tá aí a minha sugestão pra vocês, tá bom? Eu devo testar mais algumas coisas. E aí à medida que eu for finalizando as baradas aí, vou trazendo pra vocês. Beleza? Então é isso daí. Queria deixar o videozinho de farm top pra vocês. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.